Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, esse User Family vai ser um User Family especial Então eu quero que vocês já deixem um like, porque hoje teremos um Sasuke diferente, onde vocês vão falar Que Sasuke é esse? Então, quem tá curioso pra saber quem é esse Sasuke, vocês vão ver o vídeo e também Vocês vão aqui embaixo na descrição e vão no canal do Sasuke aqui se inscrever Porque ele tem um vídeo lá também de User Family que ele fez Então eu quero que vocês já não deixem o like, se inscrevam no canal dele e comentem Vim pelo Trevor Sasuke, porque esse Sasuke é muito maneiro, vocês vão perceber a voz dele Vocês vão ficar de cara, vamos lá, vamos lá, então beleza? Valeu, falou e bom vídeo Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevorzinho E galera, sério, eu duvido você deixar o like antes de ativar meu Rinnegan Rinnegan, deixou o like? Ah, beleza então, valeu, cuida-me Nossa senhora, o que que é isso aqui? Olha, já tá tudo destruído Destruíram a vila, já atacaram a vila de novo Eu mal posso esperar qual é o inimigo que o Naruto Jumaki vai derrotar Porque o Naruto Jumaki é legal, eu sou o maior fã do Naruto Jumaki Meu pai não pode saber que ele sabia que eu sou muito mais fã do Rasen que o Sidori Eu vou voltar pra casa, vou voltar pra casa, eu vou tendo pra casa, eu vou tendo pra casa Bye bye Pai? E aí filho, tudo bem? Tudo bom pai? Pai, olha, olha, o negócio é o seguinte, ó Hoje eu tô muito feliz que eu aprendi muitas coisas na escola É? O que você aprendeu? Eu aprendi a fazer um cheeseburger, ó Gostou? Um cheeseburger? É, é que na escola ninja não ensina só mais ser ninja, sabe? Ah, sim, sim, meu tempo era diferente, mas não faz mal É, isso mesmo Tá bom filho, essa escola tá meio, sei lá mano, eu acho que eu tô afim de te ensinar Os próprios juntos que eu sei Pera, você vai me ensinar o Sidori? Ah, talvez, se você me obedecer Ai meu Deus, oi mãe, oi filho, quer dizer, oi irmãzinha Oi Oi Pronto, agora vamos lá, pô, eu quero mais falar com ela, ela tá muito chata Vem, vem Ela só ficou conversando Ela só ficou conversando de outros kagis, não sei o que lá, muito chato Ô pai, olha só Vem cá, olha só, tá tudo destruído aqui, ó Nossa, o que aconteceu aqui? Não sei, parece que passou um Choji aqui pisando em tudo Eu acho que o Naruto não viu que aconteceu isso Não é verdade? É, eu acho que o Naruto devia ver mais a vila dele, né? Já que tá sendo destruído, a gente pode destruir mais ainda Não, pai, não, 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 pai, pai, não, não, não deve ser Olha lá, olha lá, olha lá, a sarada lá, a tirampira lá, olha lá Deixa ela, ela só tá se divertindo, filho Tá, ô pai, ó Ok Eu acho que você seria muito mais um Hokage, muito bem mais um Hokage do que o Naruto, eu acho Ah, eu também acho, mas enfim Você não queria estabelecer seu clã e não sei o que lá e não sei o que lá Bom, mas eu sou Hokage das sombras, então não faz diferença nenhuma Ah, igual eu gostei, pai, igual eu gostei Mas pai, eu vou te mostrar uma coisa que eu consegui fazer Você jura que você não vai ficar bravo comigo? Juro, juro, juro Vamos lá, então Na verdade, depende Ah, não Aí você me enganou, hein, pai É o Rasenga Rasenga? É Por que, filho? Com o que você aprendeu esse Rasenga? Ah, o Boruto, titio, o Boruto No Boruto? É Pai? O Rasenga é muito legal Pera, você gosta do Rasenga? Eu vou contar tudo pro Boruto, vou Eu vou contar tudo pro Boruto Não, bota aqui, filho Não conta pra ele Não é pra contar? Mas que idiota Pai Pai, não pode ser assim, pai Ó, pai, você não pode ficar me ignorando assim, eu sou seu filho Tudo bem, tudo bem, filho Vamos direto ao ponto Você quer que eu te ensine ou não? Quero, pode ser qualquer coisa Ai, se chuva chasta de verão, é aquela que passa logo, você sabe, né? Sim, sim, ela é rapidinho Tá, ô, pai Oi Ai, você podia me ensinar com shuriken, essas coisas, sabe? E também aquele shindori Deixa eu ver Vou te ensinar por último, porque é o mais complicado Bom, primeiramente eu vou te ensinar a jogar as kunais Sério? Eu vou prender os akunais? Sim, é muito complexo, você tem que tomar muito cuidado É muito complexo? Eu vou tentar acertar, deixa eu ver aquele esqueleto lá, que é muito caro Oi, eu quebrei o quadro Não, não quebra o quadro Esse quadro aqui era o do... Do porteiro Do porteiro Tá É do porteiro, é isso Agora eu vou acertar lá na ponta da árvore, eu sou muito bom, pai, porque eu puxei você Tchau, 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 tchau Ó, ó, pai, olha Olha, já viu? É, eu vou acertar lá o símbolo de kuno Eu vou ensinar a jogar, gigante... O quê? Deixa eu ver Gigante shuriken Essa aqui é maior que essa aí E ela tem bem mais força Olha, pai, que da hora Eu vou ser o ninja mais da hora Da classe Olha o tamanho dela Olha isso, pai Mas, pai, você disse que lá no teu tempo Era mais difícil nessa época, né? Ixi Nesse meu tempo, você apanhava pro professor Sério isso? Se você não fizesse a coisa que o professor mandava Ele te deixava sem comida Nossa, é verdade Até o Kakashi foi teu professor, né? Vou reclamar com ele Não, não precisa reclamar Tô aqui, filho Continuando a nossa lição Temos mais uma coisa Que é a shuriken A shuriken Dá pra já usar isso aqui, é mais maneiro Pai, olha Olha a sarada de novo O sarada, por que você fica vendo? Ah, eu tô vendo você treinar, tá bom legal Ai, 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 ai Agora eu venho ver você treinar Agora, ai, eu tô indo embora Eu não quero mais Essa aqui é tipo Uma gigante shuriken Só que ela Ah, é mais pequenininha Vai ter mais Mais pequenininha, né? É melhor pra você treinar Ah, tá Vamos lá, então Na casa do vizinho também Ah, essa aqui é pequena Quer dizer, agora sim Aí, eu sou muito bom Eu sou o melhor shuriken Das classes E também vou mostrar uma coisa Que eu aprendi, pai Pode falar Ó, sabe seu Shidori roxo? Esse aqui, ó Então, ó Além dele ser forte Eu aprendi a fazer uma Que legal Onde você aprendeu isso aí? Na escola? Ah, o Kakashi me ensinou O Kakashi? É interessante É mó triste Eu pensei que ele já teria aposentado Mas é mó triste, né? Que o Kakashi Já que ele não tem o Sharingan Quando ele faz Shidori Ele cegaria, né? Os olhos dele Porque o Shidori cega Os olhos de quem usa Mas já que ele Inventou a técnica Do Shidori roxo Então quer dizer Que ele não se preocupa mais Né? Realmente E agora eu vou Fudir Eu vou te mostrar uma coisa melhor, pai Olha só O que é, filho? O que que a gente acontece Quando você coloca Raio no metal Ele fica uma Uma Kunai Com o Shidori E agora? Joga na casa do vizinho Joga na casa do vizinho E... Gostou? Não Não? É pra destruir mais Então vai Vai Aí, ó Pronto Vou falar Vou falar pro titio Naruto Que foi tudo Quero pra não se machucar Hã? Quero pra não se machucar, hein? Eu vou falar tudo pro titio Naruto Que você tá me incentivando A destruir as coisas Não Não Você não vai falar Não pode falar isso Vou falar que foi o... Vou falar que foi o... Sei lá Fala que foi o Choji Fala que foi o... Eu já sei Fala que foi o Kiba Fala que foi o Kiba Isso, isso Eu vou falar que foi o Kiba E agora tem mais uma coisinha Que eu vou te ensinar a jogar E ela é bem destruidora No caso Né, com a Explosive Ah, com a Explosive Eu sempre sonhei ter ela Ainda mais Olha só que da hora Uhul Não, pera Aquela na nossa casa Realmente Não aperta o botão direito, filha Não aperta o botão direito Papai Eu acho que aquela Espera, calma Relaxa Eu só vou lá buscar Eu só vou lá buscar Ai Ai, ai, ai Não, filho O que você fez? Querida Querida Tá tudo bem com você? Não Quebrei o meu cabelo Não faz mal Não faz mal Eu sou Eu sou roqueira só Mas eu posso comprar outra Tá bom? Tá bom? Não se preocupa Tá tudo bem Cadê a Sarada? Ela tá bem também? Ela foi pra escola Ah, é verdade É verdade Eu me esqueci Vem cá, ó Pai Pai Eu acho que a gente vai ter que fazer uma reforma daqui uns dias Mas enfim Pai, pai Eu tô sentindo como eu xaringan Alguma coisa, pera Tem alguma coisa errada Eu tô sentindo que tem alguma energia muito obscura por aqui Eu também tô sentindo Quem que é esse? Meu ar Foi você Ai, meu Deus Cadê? Pera Foi você Quem é você? É o Naruto de cabelo roxo O que foi? Não sou o Naruto Ai, quem é? Ai, ai, ai Doeu? Ei, ei Que isso, menino Cuidado, cuidado Cuidado Calma aí Quem? Foi você Foi você que me abandonou Eu não te abandonei, filho Eu te perdi Pera Foi você, filho Pera Filho Filho não Pera Você é meu irmão? Ele é seu irmão Peraí Você É meu irmão? Você é meu irmão? Você é meu irmão? Nossa, pera Você é muito rápido, hein? Você é mais rápido que eu Você é meu irmão? Eu sou muito melhor Caralho Cadeira O que? Ai? O que exatamente Você veio fazer aqui? Acho que ele veio se vingar, pai Ele veio se vingança Ele tem o ódio do Zutirra Tá vendo? Pai, 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 eu tenho uma ideia Que tal a gente derrotar ele e chamar ele pro nosso lado Que tal, vamos? Eu acho uma boa ideia, hein Usa seu novo acional Ai, irmãozinho Vamos fazer o seguinte Eu vou usar o Jutsu Bola de Fogo Cadê você? Cadê ele? Ele é muito rápido Nossa, ele é muito rapidão Que menino rápido Cadê ele? Ali, Jutsu Bola de Fogo Eu acho que a gente tá destruindo tudo a vida Mas tudo bem Toma isso Isso, viu? Vai, pai, vai Mostra o renegão dourado pra ele Pra ele tomar a lição Foi você que destruiu a vila, né? Foi você Já que a gente nunca destruiu Minha certeza Chidori roxo Incrível Viu, viu? Funcionou Isso, Suzano Isso, usa Suzano Viu? E agora? O que você vai fazer, hein? Agora o que você vai fazer? Hã? Não é só porque você me abandonou Que você tem direito de destruir a minha casa É isso mesmo, agora eu vou usar o Sharingan pra te derrotar Já, 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 já O que? O que você vai estar fazendo? Ai, 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 ai O que foi? O que foi? O que você vai fazer? Cadê você? Ih, eu acho que... Cadê ele? Eu acho que... Eu acho que eu derrotei ele Acho que nós derrotamos ele Acho que a gente foi longe demais Tô bem, acabei de você Ih Ih Não, ele tá aqui ainda Ele tá aqui ainda Ah, ainda não Ah, não Eu vou usar o Super Rasenga do meu pai fundindo com o Shidori Quer dizer, o Rasenga do Naruto, né? É, o Rasenga do Naruto fundindo com o Shidori Rasen Shidori E agora? E agora? E agora? Gostou? Viu? Perdeu a lição? Shidori Ai, vocês ainda querem lutar? Gente, calma Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Calma, 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 calma Que tal a gente ir pra casa comer lá, men? Vamos? É, eu acho que é uma boa ideia Vocês fazerem as pazes Vamos todo mundo pra casa comer lá, men? Bora Bora? Então vamos Felizes pra sempre Vamos lá Vamos lá Desative o seu Suzano Que o Suzano não cabe lá na casa Isso, vamos lá Vamos Felizes pra sempre Irmãozinho novo Izuni Yay Yay É, eu acho que é uma boa ideia É, eu acho que é uma boa ideia É, eu acho que é uma boa ideia